E aí galera, estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas, Falcon BMS 4.33 para recrutas. Dando procedimento ao nosso uso de armamento, hoje vamos usar o AM120B. É uma variante do AM120C. Pelas informações técnicas, esse armamento é um pouco superior ao AM120C. Ou seja, armamento de longo alcance para ataque AA. É o famoso combate a longa distância que eles falam. Por isso vamos ver como o nosso ala vai se comportar do nosso lado aqui hoje. Ele já está prontinho ali. Estamos esperando aparecer no nosso radar aqui alguns colaboradores que do outro lado vão servir de... Vamos dizer assim, de tiro ao ovo para nós. Que de colaborador não tem nada, né? A princípio são MIGs 29. É a única aeronave que... É uma das aeronaves que é páreo aqui para o F-16 nosso. Assim que ela aparecer aqui no radar, a gente dá procedimento. É aquele velho esqueminha, pessoal. Liga o armamento. Use o seu sistema de radar. E trava nele. O armamento já está ligado. Só não está selecionado. Só estou esperando o MIG aparecer aqui. Vamos colocar nessa antena aqui para fazer umas varreduras aqui. Vou diminuir o... Aqui para 80. A varredura para 80. Acho que dá tempo. Opa! Já achei um. Já achei ali, ali, ali. Olha o quadradinho ali. Viu? Aqui não pode dar bobeira não, filho. Espera aí. Espera aí. Ele apareceu e sumiu. Você viu? Espera aí. Esses caras são malas, filho. Vamos subir mais aqui. Cadê você, MIG? Ali, ele ali. Já achei. Peguei. Pega, 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 pega. Peguei. Olha lá. Travadinho. Eu vou pegar. Um vou pedir o alo para pegar o outro. Vai lá, amigão. Vai lá, amigão. Atira. 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 E, de preferência, atira duas vezes. Aqui. AIM 120B. Aqui não vai dar tempo de conversar muito não, pessoal. Porque se vacilar aqui, os caras te tiram do céu. Só colocar o radar mais perto aqui. Vai lá, amigão. Atira neles. Atira neles. Vai lá que eu vou pegar o meu. Já, já. Vou atirar nele também. Só para os caras ficarem com medo. Aqui é o negócio. Ficou dentro da área. Atira, parceiro. Não sei pensar muito não. Olha lá. Pode atirar. Foi um. Vou pegar o outro. Atirei nos dois. Só dá uma pausinha rapidinho. Não podia mais, vô. É... Tá vendo esse T aqui de baixo aqui? Ah, é o tempo que o mil você vai gastar para chegar até o alvo. É foda, né, Vi? Toma um desespero aqui. A gente tem que dar informações extra conjugais com o desvoto. Vamos sair da pausa aqui. Estão tentando colocar interferência. Olha lá. Um já deu as costas. O outro ainda está de frente. Olha lá. Um já morreu. O outro ainda está ali. Trava nele de novo. Já travei, já travei. Nosso parceiro já atirou. Vamos ver se o misto dele vai pegar. Se não der, a gente atira. Ali. Está no alcance, ó. Vamos dar um zoomzinho aqui para ajudar. Porque a coisa aqui está... Não pode piscar, não. Olha o pitbull. Significa que o misto já está travado. O dele, né? Se ele não conseguir, eu atiro. Vai, filho. Pega. Pegou não, né? Pegou, olha lá. Deixa eu atirar. Pegar. Para só atirei, eu atirei, eu atirei. Eu atirei. Ah, não. Já pegou fogo aqui. Lá já era. Já está descendo para o chão, olha lá. Está vendo? Olha lá. Morreu. Pronto. Fim da instrução. Acredo, rapaz do céu. Que desespero, vi. Espera aí. É isso aí. O céu está limpo. E vamos voltar para casa, né? É isso aí, pessoal. AIM 120B. Instruçãozinha rápida. Eu acho que não deu tempo nem de piscar, né? O bom do Falco é esse. Aquela coisa pega a fé. Isso aqui que combate a era, filho. O bom desse tipo de combate aqui é quando são dois humanos, um contra o outro, né? Chega uma hora que você sabe como os migas ali se reagem, né? Mas fazer o quê, né? É isso aí, pessoal. Falcom BMS 4.33 para recrutas. Fazendo uma brincadeira aqui com a IEM 120B. Eu e o nosso ala pegamos dois migas que estavam nos estreitando aqui. É isso aí. Aguardo o próximo vídeo. Espero que tenha sido útil. Como eu falei, pessoal. Vídeos curtos e instruções rápidas. Aqui é negócio. Seleciona o armamento, trava e atira. Fora isso, tem de ler o manual. Valeu. Fui. 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 Obrigado.